Essa negra fulô Ora se deu que chegou Isso já faz muito tempo No banguê do meu avô Uma negra bonitinha Chamada negra fulô Essa negra fulô Essa negra fulô Ô fulô, ô fulô, era a fala da senha Vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos Vem ajudar a tirar a minha roupa, fulô Essa negra fulô Essa negrinha fulô Ficou logo pra mucama Pra vigiar a senha Pra engomar pro senhor Essa negra fulô Ô fulô, ô fulô, era a fala da senha Vem me ajudar, ô fulô Vem abanar o meu corpo Que estou suada, fulô Vem coçar minha coceira Vem me catar cafuné Vem balançar minha rede Vem me contar uma história que eu estou com sono, fulô Essa negra fulô Era um dia uma princesa que vivia num castelo Que possuía um vestido com os peixinhos do mar Entrou na perna de um pato Saiu na perna de um pinto O rei senhor me mandou Que vos contasse mais cinco Essa negra fulô Essa negra fulô Vai botar pra dormir esses meninos fulô Minha mãe me penteou Minha madrasta me enterrou Pelos figos da figueira que o sabiá beliscou Essa negra fulô Essa negra fulô Ô fulô, ô fulô Era a fala da senha chamando a negra fulô Cadê meu frasco de cheiro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou Ah, foi você que roubou Essa negra fulô Essa negra fulô O senhor foi ver a negra levar couro do feitor A negra tirou a roupa O senhor disse fulô A vista se escureceu que nem a negra fulô Essa negra fulô Essa negra fulô Ô fulô, ô fulô Cadê meu lenço de rendas? Cadê meu cinto, meu broche? Cadê o meu terço de ouro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou Ah, foi você que roubou Essa negra fulô Essa negra fulô O senhor foi açoitar sozinho A negra fulô A negra tirou a saia E tirou o cabeção De dentro dele pulou Nuinha a negra fulô Essa negra fulô Essa negra fulô Ô fulô, ô fulô Cadê, cadê teu senhor Que nosso senhor me mandou? Ah, foi você que roubou Foi você, negra fulô Essa negra fulô www.poeteiro.com A negra fulô Fulô O que você acha que eu for a minha vitória? Ô fulô Foi você que eu fui boo